Daqui a pouco vai ser realizada a reunião da Comissão de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no Plenário Tiradentes aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Guga Mendonça está acompanhando os preparativos para essa reunião, certo Guga? Certo, Arthur, Mariana, você que acompanha o Estúdio Alesp desta quarta-feira, pois é, 10 da manhã tem a reunião quinzenal no Conselho de Ética para deliberar dois itens na pauta. Mas eu quero dar destaque para a CPI da Enel, que acontece a partir das 11 da manhã, com a finalidade de apreciar também dois itens, ouvir o senhor Marcos Vinícius Vaz Bonini, diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que é a Arcesp, e também o senhor Marcos Roberto Lopomo, diretor de Regulação Técnica e Fiscalização de Serviços Energéticos da Arcesp. Então, uma pauta importante na CPI da Enel, que é a partir das 11 da manhã. E você assiste todos esses eventos no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar também na Rede Alesp. O que não passa na TV, no YouTube você acha o evento ao vivo e pode acompanhar o evento que é da sua preferência, o evento que é da sua demanda. Demanda destaque também para logo mais, às duas da tarde, aliás, desculpe, às três da tarde, o Colégio de Líderes, que vai analisar os projetos aí que foram discutidos ontem. Colégio de Líderes, não, desculpe, Congresso de Comissões, que vai analisar os projetos que foram discutidos no Colégio de Líderes. E provavelmente, final da tarde, tenhamos sessão plenária para aprovar projetos aí de interesse da população. Viu, Arthur e Mariana? Guga, muito obrigado pelas suas informações. Guga, muito obrigado.